O Ministério da Saúde irá promover em todo o país o dia D de vacinação contra a influência. No próximo sábado, os PSFs, Arara Azul e Beija-Flor serão abertos durante todo o dia para atender os grupos prioritários. De acordo com a Vigilância Sanitária de Nova Mutum, o Ministério da Saúde disponibilizou 1.200 doses. Aqui em Nova Mutum a gente vai manter o dia 12 de maio como dia para a Campanha Nacional de Vacinação contra a Influência. Então no município a gente manteve essa data como o Ministério da Saúde preconiza. E serão quantos PSFs da cidade? Isso, infelizmente nessa remessa a gente recebeu só 15% do quantitativo de doses que dá mais ou menos 1.200 doses. Então infelizmente a gente vai ter que concentrar em duas unidades de saúde para que a população consiga comparecer à unidade mais próxima. Então a gente vai abrir o PSF Beija-Flor e o PSF Araras, que são nos dois extremos mais ou menos da cidade para a gente conseguir atingir o máximo de população possível. A mobilização também acontecerá na zona rural e o PSF Ranchão irá atender a comunidade. Na ocasião também será realizada a atualização do cartão de vacinas e a pesagem do Bolsa Família. As unidades, o Beija-Flor e o Araras vão abrir exclusivamente para a campanha, mas também vão fazer as vacinas de rotina. Ou seja, quem está com o cartão de vacinação desatualizado, que precisa comparecer à unidade, que durante a semana fica meio sem conseguir ir, pode comparecer no sábado, que mesmo que não seja do grupo prioritário para a influenza, pode estar fazendo a atualização da carteira de vacinação. E além disso a gente também vai estar oferecendo o pesagem do Bolsa Família. A vacina contra a influenza são destinadas aos grupos prioritários, idosos a partir dos 60 anos de idade, crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes, puérperas, mulheres até 45 dias após o parto, trabalhadores da saúde, professores, povos indígenas, portadores de doenças crônicas não transmissíveis, pessoas privadas de liberdade e agentes prisionais. Os PSFs ficarão abertos das 8 horas da manhã às 17 horas. Obrigado.